E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RibaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço a vocês de coração, pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Então bora lá reagir às batalhas, bora, bora, bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. Riba, 3, 2, 1, Riba. E aí quando o tempo é errado, agora não se esqueça, eu entrei sem camisa e você sai sem cabeça. Uau! Isso é diferente, respeito o oponente que tá na sua frente. Pra mim você é o cabaço, te mando lá pra baixo. Você aceitou o glumbo, essa porra eu também vou. achada perfeita no bicho aí da hora da hora só bora da hora só bora o que eu não acho que é agulha de crochê no dedo Que tudo que eu faço é tão grotesco Eu me enquadrei dentro desse contexto Seu sangue tá vermelho É o símbolo do Bradesco Uau 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 É louco É louco Abassou Uau 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 E por Amores Eu vim do bado de Lichio E vou para o jardim das flores Uau 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 Jota Uau season Se eu tô desprotegido, você me cobra Se eu tiver no erro, você me cobre Amigo é assim e por esse motivo a gente sabe que descobre Nada com nada, com nada, com nada Você pegou minha dó e fez de sobra Sua carreira é assim, pegar o que eu faço Fazer de exemplo e algo foda Hakuna, 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 Matata Por isso eu não sou cobra Sabe que o Barreto chega aqui e te mata Parceiro não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo Você fala um bolo Que eu faço a cobertura Boa Olá Olá Uau 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 Uauuuu! Você tem hidromassagem e eu tenho a caixa d'água. Uauuuu! Boa! Maneiro, maneiro. Agora eu vi meu mestre tremendo. Eu aluguei um apenas a mente. Uauuuu! 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 Abassou! Graças a Deus, que isso tá gravado. Mano, papo reto chega a ser engraçado. Mas eu entendo, ele vota pra primeira dama. Mas eu faço a cultura, não por fama, ela me chama. Uauuuu! Uauuuu! Se liga na bomba, cê sabe da onde veio. Porque a gente nunca vai ser uma criança. Prepara a correspondência, mas vai chegar na cobrança. Uauuuu! 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 Na verdade, você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia e faz porra pro movimento Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap, mas ele me fez o escolhido Pega a sua visão que cê ainda é menino Cê pisou em mina, por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem Cês pagam de crime na frente e é só o creme Por isso mesmo, cê cês metem a cara a pulsa Cês pagam que é criado, quem é crime não divulga É louco, abaçou Maneiro, maneiro Maneiro, rapaziada Então essas aqui foram as batalhas que eu apresentei para vocês Agradeço cada um de vocês de coração Pelo apoio, pelo carinho e rima, sul HD aqui Tamo junto, é nóis, falou